Fala rapaziada, os estagiários da bola em parceria com o Rabisca Moleque. Bom, vim aqui quebrar o protocolo, às vezes é necessário, vocês estão vendo que está um pouquinho diferente, o mineiro não está do outro lado da tela, geralmente é eu e ele que vêm trazer as notícias para você. E hoje eu vim trazer um resumo de uma notícia que chegou de última hora, a nação gremista já deve estar sabendo dessa notícia, mas vim aqui retificar que, segundo a imprensa argentina, Rafael Santos Borré está fechado com a equipe do Grêmio, um contrato de 5 anos e ganharia algo em torno de 2 milhões de dólares por ano, que daria 960 mil por mês, mais ou menos isso, não sou muito bom de conta. Então Rafael Santos Borré se desligaria da equipe atual, que é o River Plate, em julho, quando ele poderia assinar um pré-contrato, já está assinado esse contrato, Rafael Santos Borré vai chegar em julho para a equipe do Grêmio e será inscrito na janela de transferência do mês de agosto, quando abre a janela de transferência, e a partir de agosto ele poderia atuar com a camisa azul do Grêmio. Então comemorem bastante na ação gremista, Rafael Santos Borré vai ser jogador do Grêmio, segundo a imprensa argentina, um baita de um reforço para a equipe do Grêmio, em vista de que o Grêmio precisava de um centroavante, e Borré não é qualquer centroavante. O Borré vai chegar para acrescentar a equipe do Grêmio, em vista também da saída do PP. Lembrando que tem o Ferreirinha também, mas o Ferreirinha não é centroavante, o Ferreirinha é ponta, e um ataque com o Borré e o Ferreirinha vai dar muito trabalho para os times brasileiros. Então mais uma vez, comemorem na ação gremista, vocês devem estar felizes demais. E o Grêmio intensificou logo após a desistência da equipe do Palmeiras, também logo em seguida o São Paulo desistiu também, mas o Grêmio foi em frente e assinou o contrato com o Borré. Então nação gremista, se você está feliz, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque vamos trazer mais notícias. Se você de outros times também ficou triste com essa notícia, comentem aí também, e comentem se vocês querem que a gente traze notícias de última hora assim para o seu time. Fiquem com Deus e não esqueçam de se inscrever, porque é notícia quente. Um forte abraço e se cuidem.